Isso é turma da pisadinha John Smith, o moral da balia Essa menina é piranha, não sou cabeça branca Sou apenas um novinho que te banca Ela vem pra cá toda semana Não quer nada sério, ela só quer a minha grana Ela quer se envolver, se envolver sua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui pra fora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa com as suas amigas piranhas Tudo liberado, tira o final da canha Se passar no set, vamos na dois de cabana Fica aí forte, você sabe, tirando onda Vamos lá no shopping, vou lançar dois de cabana No final da noite ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa com as suas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver sua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui pra fora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa com as suas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver sua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui pra fora o lança Em nome de sua profissão é Alberto Vidal Alô Master Drive, o pendrive dos artistas Alô Alça Linda, 5310 Alô Minha Leite, chama o que chama Jess Bix, por moral da baixa Pô, essa menina é piranha Sou cabeça branca, sou apenas um novinho que te banca Ela vem pra cá toda semana Não quer nada sério, ela só quer a minha grana Ela quer se envolver, se envolver sua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui pra fora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa com as suas amigas piranhas Tudo liberado, tira a roupa e não sacanhas Se passar no teste, vamos na dois de cabana Fica aí, contigo, cê sabe, tirando onda Vamos lá no chão, tu vou lançar dois de cabana No final da noite ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa com as suas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver sua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui pra fora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa com as suas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver sua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui pra fora o lança Brota lá em casa com as suas amigas piranhas O Wesley C10 Alô, Higgin Post, tamo junto papai Alô, Lápis Rifa Tem que respeitar, chama eu vi A CIDADE NO BRASIL